Fala rapaziada, Pedro Torres aqui. Vim trazer mais um conteúdo bacana pra vocês, mais uma dica. Hoje é sobre gás natural veicular, GNV. Coloquei GNV na Fiorino e vou contar os detalhes aqui pra vocês. Mas antes, acompanha a instalação que eu filmei tudo lá na instalação. Fiz uns takes, né? Porque muitos mecânicos não gostam que fiquem pegando detalhes, tipo ensinando a fazer, entendeu? Peguei alguns takes pra vocês verem aí. Depois eu vou contar. Tô rodando uma semana no GNV e vou contar o desempenho, quantos quilômetros tá fazendo com a botija, qual o tamanho é a botija. Todos os detalhes eu conto depois. Então fica até o final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, vamos lá. Tô rodando há uma semana com o GNV. Vou confessar pra vocês, nos primeiros dias eu não fiquei tão satisfeito. No primeiro, segundo dia. Por quê? O carro tava engasgando muito, meio que falhando. Aí foi que eles orientaram a trocar o cabo de vela e as velas. Comprei, né? A vela e o cabo, fui no meu mecânico e fiz a troca dos cabos das velas, conforme eu fui orientado pelos mecânicos lá que instalaram o GNV. E voltei lá pra poder fazer a regulagem depois das velas e os cabos novos. E, de fato, resolveu, parou de ficar falhando, o carro respondeu bem. Tô essa semana rodando aí. Vou contar pra vocês quantos quilômetros tá fazendo com a botija. A botija? Botija, botijão, cilindro, etc. Eu chamo de botija. Tá fazendo... A minha botija, que eu coloquei, é de 22 metros cúbicos. É uma... Bem grande, né? Tá fazendo 300 quilômetros com a botija cheia. Rodei, fiz os testes, né? Deixei até acabar o gás, entro na reserva lá. Acabou, troquei pro combustível líquido pra testar de fato. Deu 300 quilômetros rodando aqui na cidade, né? Não peguei nenhuma viagem ainda com ela. O valor do GNV aqui no Rio de Janeiro tá na faixa de 4,19 o metro cúbico. Então, pra encher a botija, fazer as contas aí, 22 metros cúbicos vezes 4,19, tá na faixa de 90, 90 e poucos reais. Entendeu? Vamos botar aí, vamos arredondar aí 100 reais. 100 reais, quando eu botava de gasolina, que a gasolina no Rio tá 7,19 o litro, eu rodava em média 120, 130 quilômetros. Hoje, com os mesmos 100 reais, no GNV eu rodo 300 quilômetros. Então, já deu uma boa diferença no bolso. Outro detalhe importante é homologação. No dia seguinte, já fui fazer a homologação, depois da instalação, né? Pra poder pegar a documentação, levar no DETRAN e regularizar, né? Tudo certinho. E vim já em janeiro, fevereiro, quando vinha o IPVA, já vinha o IPVA reduzido, né? IPVA da Fiorino, 4% da tabela FIP, a minha tava até no 28 mil, 28 mil e pouco. Já vinha 1.200, 1.300 reais. Agora vai cair pros 300. Depois eu faço um vídeo também mostrando quanto é que veio o IPVA depois do GNV. Se quiser, então, deixa aqui nos comentários. A história do GNV, os caras conferem tudo. Muito detalhe. Lâmpada de LED, nada. É muito detalhe. O carro tem que estar redondinho, cara. E deu certo. Tive algumas coisas pra trocar e tal, mas no final deu certo. Foi aprovado. Inclusive, já tô com a documentação 2021 na mão, com o GNV na documentação. Quem tá procurando instalar, eu recomendo, entendeu? Procura um local bacana que faça a instalação. Valor do GNV. Quanto eu paguei pra instalar o GNV? Nessa botiga de 22, eu paguei 2.900, 2.900 reais. Eu fui lá em Anchieta, um lugar um pouco distante de onde eu moro, aqui no Rio. Baixado, né, que eles chamam. Que é mais em conta. Sendo que, todos os aparelhos, tudo, vocês viram na filmagem aí, tudo em GT. Marca boa, gás terceira geração. Tudo zero, tudo novinho. O único detalhe que ficou mais em conta foi por causa do cilindro. Esse meu cilindro que eu botei é cilindro... Cilindro requalificado. É um cilindro que já foi usado. O cilindro novo, ele tem duração, vida útil, de 20 anos. Esse que eu coloquei, ele tem duração de 5 anos. Por quê? Ele já foi usado 15 anos. Foi tirado de um veículo, por algum motivo. Mas foi retestado. Foi passado pela Inmetro, tudo direitinho. Até porque eu questionei isso. Porque eu fiquei com medo. Falei, pô, será que ela explode? Não sei. Fiquei assustado, entendeu? Falou, não, passa pelo Inmetro, tudo isso. Para poder ser remanufaturado, ou revendido, não sei o nome ao certo. Quem souber, aí, coloca nos comentários aqui. E é esse cilindro. Ele tem duração de 5 anos. Eu não sei se eu vou ficar com o carro até lá. Eu não sei se eu vou vender. Então, para mim, 5 anos foi bom. Foi um valor que cabia no meu bolso para fazer a instalação já, entendeu? Se fosse com um cilindro novo, estavam me cobrando 3.800, mas sendo um cilindro de 16. Esse cilindro maior não estava achando. Estava bem mais caro sendo um cilindro menor. E aí, eu preferi colocar esse dessa forma. E estou gostando. Vamos ver como é que já estava no lugar. Está tudo legalizado, sem problema nenhum. E vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Eu venho contar os detalhes para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Se você já gostou desse vídeo, já deixa o like. Compartilha com o seu amigo que está pensando em colocar um GNV na Fiorino. E se inscreve no canal, que sempre tem vídeos bacanas aqui, instruindo vocês aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.